Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem meia conversa sabe de mim. Ei, nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar aqui na descrição, tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Mas você tava falando, você acha que eu apoiei o Bolsonaro? Não, 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 cara, não acho que você apoiou, mas eu acho que você... Apoiou sim. Falou que vai votar nele. Vagabundo. Toma vergonha na sua cara. Valeu, cancelador. Fez um tweet lá, fez um tweet lá falando lá de Bolsonaro. Safado. Então eu não posso mais falar do Bolsonaro. Não. Não, pode. Você tá proibido, mas aí... Porque você apoia nós só. Ai, entendi. E mais ninguém. Espera aí, deixa eu tirar a minha boca das bolas do MBL aqui um pouquinho. Não, o lance é o seguinte, cara, é... Às vezes você fala coisas como o que você acabou de falar. Não, porque eu acho que o Bolsonaro, mesmo ele não sendo isso, ele até ajuda a pauta. Não, ele não ajuda, cara. É como se eu chegasse pra você e falasse assim, cara, é... Eu acho que o YouTube também... Não é que ele acertou em tirar a monetização do flow, mas assim, eles também estão lutando pra ter uma plataforma um pouco melhor. Não, não estão, cara. É assim, é errado e pronto. Não, não, é mais um... Então o Bolsonaro é errado. Mesmo que ele não esteja lutando para, algumas coisas que ele faz ajudam. Não faz. Porque é o que eu estou falando, quando você tem um falso aliado, ele é pior do que o teu inimigo, cara. Quando você tem um cara que usa o Ministério da Justiça pra prender o opositor, ele está errado. Quando ele usa a sua máquina, tanto de influência quanto de dinheiro, pra pôr procurador, pra perseguir inimigo político, ele está errado. E ele está mais errado, quando ele faz isso, pagando de um cara que luta pela liberdade de expressão. É pior ainda. É que eu não considero ele o meu aliado, ponto final, entendeu? Eu considero que algumas coisas que ele faz é positivo pra pauta de liberdade de expressão. Ah, eu não acho. Tipo, é uma pauta que ele vive falando. Então ele faz com que a base dele seja a favor disso, entendeu? Lógico que não. A base dele é pra... A primeira oportunidade que tem de censurar adversário, defende, pô. A base dele é o que mais lincha e que pensa diferente. Aliás, o Bolsonaro, ele é hegemônico. Dentro do campo dele, ele se preocupa mais em atacar quem está dentro da própria direita e é dissidente. Tipo o stalinismo, assim. Ele está mais preocupado em ir atrás do Trotsky do que em enfrentar o imperialismo. Porque ele quer ser a única... Assim como o Lula fez de tudo pra destruir todo mundo que estava dentro da esquerda. Ah, a Marina quer que você morra de fome. Ah, o Ciro... Enfim, atacando todos aqueles caras que estavam no campo político dele. O Bolsonaro faz exatamente a mesma coisa. Ele quer ser hegemônico. Todo mundo que está no campo dele é dissidente. Ele quer destruir mais do que quem ele disse que é inimigo dele, que é a esquerda. O bolsonarista raiz odeia mais o Kim do que o PT. Na verdade, o bolsonarista raiz ama o PT porque o PT dá chance do Bolsonaro... Tem alguma chance ainda de ganhar a presidência. Entendi. Mas, por exemplo, quando eu fui cancelado, quem me cancelou de verdade foi a esquerda. A direita não me cancelou, entendeu? Inclusive, a maioria das pessoas de direita... Eu vou te falar que no meu caso foi o contrário. Mas é porque eles te veem como inimigo político do Bolsonaro. Ué, cadê a liberdade de expressão nesse caso? Não, tudo bem. Eles estão errados nisso também. E essa pauta de liberdade de expressão é uma pauta complexa. As pessoas não entendem o que significa a liberdade de expressão. Eu vou te dar um exemplo. Se o Bolsonaro lá no cercadinho, ele falasse, ele pegasse, por exemplo, e falasse assim... É um absurdo que na mídia eles possam falar que o Lula fez o bem para o país. Eu vou baixar um decreto aqui para proibir falar bem do Lula na TV. A plateia fala assim... É isso aí, Bolsonaro. Tem que acabar. Não tem defesa de liberdade de expressão ali. O que é isso aí? Vinho. Quer tomar um vinho? Quer tomar um vinho? Vou encher a cara aqui. Põe aí o vinho aí. Põe aí, põe aí. Ouvido. Põe aí, põe aí. Meu pau não tem ouvido. Põe aí. Eu não manjo de vinho. Mas vinho se toma nesses copos? Lógico que não. Aqui é varsa do caralho. Eu não tomo, eu não tomo. Vamos beber, vamos beber então. Quer beber? Quer beber e falar de liberdade de expressão? Vamos lá. Bora. Coisa boa. Eu vou fazer um tweet aqui para as pessoas entrarem. Mas, ó, eu nunca... Ó, eu sempre falei que eu... É bem bom, bem gostosinho de tomar. Dá para ficar... Não, estou usando. Eu sempre falei assim, ó. Eu vou votar nulo para presidente, entendeu? Mas, eu não consigo não ver que na pauta de liberdade de expressão, os que mais sofrem hoje são os bolsonaristas. Pelo amor de Deus. Não, quem mais sofre é a direita de maneira geral, cara. Também. Especialmente a direita que não está no poder, que não tem uma máquina do governo para se defender. Jair... É bom, também. Você viu o cara... Ó, primeiro. Eu acho que é o maior inimigo da liberdade de expressão. Outra coisa, quem tocou a minha cassação foi o Eduardo Bolsonaro. Não, tudo bem. Eles são filha da pôr, cara. Não, ele processou... Ele processou... Ele processou o quê? Ele me processou porque eu chamo ele de bananinha, velho. Não, tudo bem. Não dá para falar que ele é de verdade a favor da liberdade de expressão. Então, pronto. Mas eu não estou falando isso. Acabou, porra! Acabou, porra! Acabou, porra! Ô, cara! Ô, cara! Não, eu não estou falando isso. Eu só estou falando que, no cenário político, o maior inimigo da liberdade de expressão não é o Bolsonaro. É o STF, na minha opinião. Entendeu? Os caras proibiram as pessoas de comentarem uma delação premiada que foi homologada por eles mesmos. Vamos lá. E eles proibiram o quê? Os bolsonaristas. Imagina o seguinte. Imagina que entram dois ladrões na sua casa. Eu concordo. Um rouba o teu microfone e tua câmera. O outro rouba o teu dinheiro e tua carteira. O cara que roubou a tua carteira devolveu os teus documentos. Você fala, ó, dos dois ladrões, pelo menos um me devolveu os documentos. É isso que eu vejo quando você fala isso e é isso que eu ouço. Mas é basicamente isso mesmo. Mas você vai anular o voto? Vou anular. Tá. Então tá bom. Não vou mais discutir, né? Tá mais satisfeito. Por exemplo, eu vou anular, mas eu acho preocupante o Lula ganhar. Eu também acho preocupante os dois. Eu vou falar, vou além. Eu acho pior se o Lula ganhar do que o Bolsonaro ganhar. Então você vai anular. Porque eu não acredito mais no sistema político. Eu acredito que eu faço muito mais pra política falando aqui, conversando com as pessoas aqui, do que votando. Pra mim, o voto é uma desculpa. Pra você achar que você tá numa democracia quando você tá numa grande oligarquia. E aí você vota e se sente numa democracia. Um trouxão. Olha lá. Eu tenho... Existiu o direito de voto. Eu concordava com você até a segunda parte. Vamos lá. Em parte é assim, mas não é de 100% assim. Tá bom. A gente de fato tem uma oligarquia que, bom, o Arthur Lira é o filho do Benedito de Lira e o Bolsonaro tá aí há 30 anos. Mas no fim das contas ele tá lá por quê? Porque votaram nele. Sem o voto o cara não tá lá. Ele só tá lá porque uma pessoa falou, eu quero o Arthur Lira lá. A parte oligarca é que a gente tá num país tão pobre, tão miserável, que o cara que vota não sabe primeiro o que ele tá fazendo. Ele tá mais preocupado em sobreviver do que em saber sobre política. Por quê? Porque ele precisa sobreviver, porque a gente tá num país miserável. E porque, como ele não sabe, ele não teve oportunidade de ter acesso à educação, ele não sabe qual que é o papel do deputado. Aí vai lá o Arthur Lira e inaugura 50 mil casas e põe na televisão. Arthur Lira é foda, tome-lhe casa. Aí é... Porque a propaganda do cara é isso mesmo, literalmente. Arthur Lira é foda. Ele fala, tome casa. Arthur Lira é foda. A propaganda dele é, Arthur Lira é foda, tome-lhe casa. É literalmente isso. Eu ia falar que a gente é cracudo de política, mas isso ia pegar mal. Você é um rato de política. A gente é... Ele não é tanto, mas é viciado em política. Fica vendo jingle, debate antigo. Entendi. Mas ó, deixa eu explicar como que é a democracia hoje aqui no Brasil. E aí você me disse que é uma democracia mesmo, tá bom? Vamos lá. Ó, ó, analogias com xadrez, velho. Vou botar aqui umas peças de xadrez. E só uma coisa, desculpa. Só quero humilhar o Kim aqui. O Kim jogou xadrez com o Monarca e o Monarca deu um checkmate nele. É, eu sou ruim de xadrez mesmo. O que importa é que no Dota ele toma pau. Hum, a controvérsia. Bom, ó, democracia no Brasil é isso aqui. Ahn. Você pode votar, certo? Certo. Você quer votar numa dama, certo? Numa peça que, pô, é poderosa e vai mudar o jogo pra você e vai fazer muitas coisas. Você não quer votar num peão, num cara corrupto, ruim e tal. Você quer votar numa dama ou você quer votar numa torre. Peças que podem mudar alguma coisa dentro do jogo. Entendi. O peão você acha que não pode mudar o jogo? Ahn, não. Não nessa analogia. Ele aqui representa o político bosta. E aí você vê assim, vou votar, democracia. Aí vem as eleições e aí você tem várias escolhas. Você pode escolher um peão. Você pode escolher um peão. Você pode escolher um peão. E você pode escolher um peão. Isso é democracia? Ah, isso aqui, essa aqui nem aparece pra você votar. Nem tem oportunidade de aparecer. Eu vou te falar porque é uma democracia. Porque você pode se apresentar como uma torre ou como uma dama. Mas, Arthur, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com você. Você, vamos supor que você fosse uma torre. É, só a torre não manda áudio. Tu se apresentou. E uma dama jamais mandaria o áudio como eu mandei. Então você pode ficar tranquilo. Não, pô. Eu acho que, ó. Chega um cara que é... Diferenciado. Não, mas que é a torre. E aí junta vários peão aqui assim e destrói, velho. Acabou. Aí é que tá. Não, a sua analogia acho que funciona bem pro cenário que a gente tá vendo no Executivo Federal hoje. Mas pro legislativo, que pra mim é uma das coisas mais importantes, se não é mais importante que as pessoas prestam pouca atenção, tem um monte de torre de dama e as pessoas colhem o peão por desconhecimento. Mas o desconhecimento faz parte do sistema democrático nosso. Sim. É uma coisa proposital. Não, tudo beleza. Se tivesse sido investido em educação há 30 anos atrás, aí talvez a gente pudesse enxergar a dama e a... Não, beleza. Concordamos. Mas aí a gente precisa ter um meio de ação pra mudar isso. Só que não tem. O meio de ação é educação. Opa, como não tem? Então, pô. Mas a educação precisa ter educação nas escolas, precisa ter educação de base. Eu sei, cara. Só que tudo tem... Não é só a gente falando aqui no YouTube. Não, eu concordo. Pô, posso dar um exemplo pra você de uma coisa que tá mudando... Você tem quantos anos? 31. 31. Qual é a minha idade? Vamos falar. Anos 90. Qual era o debate político que a gente tinha? Eu fiz esse tweet hoje, cara. Nenhum. O debate político que a gente tinha era, de terça-feira, o Viajando Henrique Cardoso. Era só isso. Era brincadeira que o Fernando Henrique viajava demais. Só. Você não sabia o que era direita, o que era esquerda, o que era comunismo, o que era... E STF? Ninguém sabia o que era STF. Início dos anos 2000, não existia debate. Tanto que a gente colocou como herói, sem vocês pegaram essa época, o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Quem é esse cara? Ele é presidente? Não. Quem é esse cara de deputado? Não. Ele é ministro do STF? O que é isso? Quem é esse cara? Esse negão aí que estão colocando ele na capa do Batman, que o cara é foda, que no final das contas ele livrou o Lula, né? Você vê a tamanha ignorância do nosso povo. Hoje, as coisas estão mudando. E pra mudar, essa é a parte que eu quero que você entenda. Você não precisa pegar 200 e não sei quantos milhões de habitantes e falar, todo mundo agora vai pensar politicamente. Não, é isso que você precisa fazer. Você precisa formar uma elite, e quando eu falo elite, eu não falo de elite de grana, eu falo de elite de pensamento. Uma galera que queira mudar a política. Essa galera de elite querendo mudar, vai fazer diferença. Isso acontece. Quer ver um exemplo? 2018, eu posso dar um exemplo que aconteceu esse final de semana. Eu fui pra Franca com o Kim, em campanha já. A gente foi pedir voto lá, tal, não sei o que. A gente conseguiu juntar sete pessoas numa sala, assim. Eu até saí de lá meio desanimado. Isso em 2018. Eu saí de Franca domingo. Tinha, sei lá, umas 80, pelo menos. Umas 80 pessoas num bar pra falar de política. Isso em menos de quatro anos, cara. Sem um centavo de dinheiro público. Daqui quatro. Quantas pessoas vão estar? Daqui dez, daqui doze. E nesse aspecto, cara, se você consegue juntar uma bancada, e essa é a nossa missão esse ano, uma bancada de resistência ao lulopetismo, a gente segura as pontas na próxima eleição, a gente consegue chegar lá, cara. Eu realmente tenho esperança de que talvez na próxima eleição a gente consiga a presidência da república. Não tô brincando. Você acha que se o Lula ganhar, dá pra gente impedir ele de fazer merda através de pressão popular? Dá muito. Dá por dois motivos. E aí, vamos lá. Cara, a gente conseguiu duas vezes na prática hoje, com o PT se juntando com o Bolsonaro na PEG da impunidade, que a gente segurou por oito votos, só de obstruir a opinião pública descendo o cacete no centrão, porque querendo ou não, Lula vai governar com o centrão. E aí, esses caras estão suscetíveis à pressão, eles não vão estar na agenda do petista 100%, né? PEG da vingança. Essa do Ministério Público também, que a gente fez pressão, obstruiu, deu tempo da opinião pública saber que tava sendo votado, pressionar os caras e virar voto. O seu problema, Monark, é que você quer que o Naruto vire Hokage na primeira temporada, cara. Não vai acontecer. Precisa cometer o Shippuden, entendeu? Precisa lutar com o Sasuke. Não é assim que funciona as coisas, tá? Na verdade, o que eu acho que eu tô fazendo é o seguinte, tô falando pra galera o que tá acontecendo agora. Agora o Naruto não é Hokage, não. Mas então, mas um dia ele vai ser... Agora quem é Hokage é o Orochimaru, porra. É, mas um dia... Perdemos todo o público, né? Todo o público que ele é otaku. Todo o público normal, né? Saiu, agora só tô aqueles caras fantasiados na live. Cosplay, não é fantasia, tá? Ah, desculpa.